TEMA DO DIA TEMA DO DIA É sempre um prazer atendê-los e sempre um prazer falar com o ouvinte da Sputnik. O prazer é todo nosso, Antônio. Acho que para começar, podemos pedir para ele, Arnaldo, uma avaliação da atitude do maior nome do PSL, presidente Jair Bolsonaro. Que depois dessa declaração, que gerou bastante ruído entre o presidente e o presidente do PSL, ele chegou, o presidente Jair Bolsonaro, a moderar o discurso numa fala com a imprensa durante a manhã, mas depois foi revelado que ele se envolveu pessoalmente ali numa tentativa de destituir o líder do partido, o delegado Waldir, na Câmara. A tentativa é essa frustrada, ele não conseguiu colocar o seu filho, Eduardo Bolsonaro. Como é que o senhor avalia essas atitudes do presidente com a repercussão política disso? Eu sou o Alberto Arnaldo e todos os ouvintes da rádio. Nós não podemos perder de vista um dado histórico que é fundamental. Desde a redemocratização, pela primeira vez que temos um presidente da república que ou não é um fundador do partido ou um membro que está já há muitos anos nesse partido. Vamos pensar lá no Fernando Collor, que criou um PRN, ainda que tenha sido uma bancada mínima, mas de qualquer maneira acabou sendo meio criador. Fernando Henrique Cardoso no PSDB, Lula e Dilma do PT. Repare, todos são pessoas ligadas ou à própria fundação do partido ou de maneira direta à criação daquele partido. No caso de Jair Messias Bolsonaro, não. Ele trocou ao longo da sua vida parlamentar oito vezes, nove vezes o partido. A nona foi migrando para o PSL para sair candidato à presidência da república. Então, primeira observação, o vínculo de Jair Messias Bolsonaro com o PSL é um vínculo de alguém que aluga um espaço. Ele não é fundador do partido, ele não tem vínculos com aquele partido. Então, em aquele partido, por sua vez, que sempre foi um partido muito insignificante, muito minoritário, ele viu chances de crescimento na medida da eleição daquele candidato, no caso de Jair Messias. Então, ora, uma relação dessa é uma relação que se dá que não está vinculada a bases ideológicas, por mais frouxo que eu defina a palavra ideologia. Por mais que eu estique o significado da palavra ideologia, em nenhum momento ela pode se aplicar à relação de Bolsonaro com o PSL. Então, quer dizer, esse tipo de relação que ele tem, essas atitudes dele, primeiro demonstram que isso que eu acabei de falar é mais do que real. Agora, inegavelmente, não há um outro lado. Se o PSL sempre foi um partido minoritário, sempre ligado ao chamado baixo clero, e o senhor Bolsonaro também sempre foi um membro do baixo clero, as discussões e a forma como elas estão sendo colocadas, tornadas vindas e vêm a público, elas são claramente discussões de pessoas que, de fato, jamais foram protagonistas na história política. Jamais foram importantes na história política, porque alguém chamar o outro de vagabundo, o outro dizer que, olha, não é mais nada, ele sabe de uma coisa, assim, muito baixa. De fato, nós temos o pior da política que se revela no Brasil de hoje, e essa discussão do Bolsonaro com o seu partido até aqui é, claro, demonstração disso. Nós tivemos, ao longo dessa semana, revelações de que uma conversa do presidente Jair Bolsonaro com membros do PSL foi gravada e acabou vazando a parte mais delicada da conversa, em que ele articulava, como se é atribuído, a destituição do delegado Valdir, da liderança do partido da Câmara, no que não foi bem sucedido, mas, quer dizer, foi uma derivação da referência que ele fez sobre o Luciano Bivar na semana passada, quando disse que ele estava queimado pra caramba. E essa semana, então, nós tivemos a destituição da Joyce Hasselman como líder do governo no Congresso, esta possibilidade de substituição da liderança na Câmara dos Deputados, e só não se sabe ainda como ficará a posição da liderança do partido no Senado. Pois é, e isso, Arnaldo, repare, é coisa tão grotesca que Jair Bolsonaro acabou indicando como líder do governo, no Congresso, quando há a reunião bicameral, Senado-Câmara, e da Câmara, membros do NBB. Então, olha a que ponto chegamos. Quer dizer, nesse momento, você tem um presidente que está em via de não ter partido nenhum, porque ainda existem uma série de outros problemas aí, pensando se eles vão criar um novo partido, se eles vão migrar para o outro partido, mas até prova contrária, se ele se desliga, vai ser um presidente que tem partido, isso é uma coisa única na história do Brasil. Num sistema de presidencialismo de coalizão, isso é quase um suicídio político, vamos combinar. E, por fim, esse mesmo presidente, ele passa, transforma em suas lideranças, lideranças de governo, vamos deixar claro, são coisas distintas, liderança dos partidos e o líder do governo no Senado, na Câmara e no Congresso. Então, acaba passando para o NBB. É curioso isso, porque o NBB, ele tem algum destaque nesse momento, porque ele trabalha em bloco com o PT e o PTB. Estão juntos, os três têm 82 deputados. Mas o NBB, propriamente, tem pouco, acho que tem 30 ou 32 deputados, não me recordo agora. Quer dizer, ele também, enquanto partido, nesse momento, não é mais o NBB de outrora. Então, o Bolsonaro parece que está totalmente perdido nessa questão política. Ele destrói, ele contribui com a implosão do partido que está oficialmente vinculado e que deveria, em tese, liderar uma coligação partidária, coisa que também não existe, para que ele tivesse apoio e base parlamentar para poder governar. E, por outro lado, ele se fia, então, em um outro partido, que já foi, já não é mais aquele partido de outrora, que tinha uma punjança e um poder, de fato, de capital político no Congresso, que hoje em dia não possui mais. É uma coisa muito extrema. Demonstra, claramente, um despreparo dele, inclusive, em relações políticas. Antônio Marcel, você está lembrado que, quando a campanha presidencial teve início, ano passado, quando começaram a se falar em possíveis candidatos à presidência da República, houve uma intensa especulação sobre qual partido o Jair Bolsonaro disputaria a presidência da República. E, na época, o que se falava? Que Bolsonaro não havia sido aceito em outras agrimiações, antes da decisão pelo PSL, porque ele queria ter o efetivo controle. Ele queria ser, além do candidato à presidência da República, algo similar ao presidente nacional do partido, em que ele daria todas as cartas, em que diria como o partido deveria funcionar e a quem deveria se subordinar. Essa semana, nós tivemos a advogada do Jair Bolsonaro, a Karina Kufa, dizendo que tem convite de, pelo menos, cinco outras agremiações. Ao longo da semana, à medida que os fatos iam se agravando, surgiram notícias de que outras agremiações já teriam convidado Bolsonaro a se filiar a elas. O próprio presidente, né, Arnaldo, declarou nesta sexta-feira que já recebeu diversos convites. Exato, só não declinou quais legendas. Exato. E, então, o Bolsonaro quer ser uma espécie de faz-tudo, ter um poder absoluto sobre o partido? É claro que ele tem uma... Por favor, todas as falas dele, vamos lembrar o seu saudosismo em relação à ditadura militar, ele tem um caráter tirânico, isso é fato, né? Por favor, a palavra tirânico está sendo aplicada corretamente. A tirania é uma palavra de origem grega que definia o sujeito que tem o poder absoluto, ainda que lá para a Grécia era uma questão circunstancial. Ou mesmo que fosse aplicada hoje, quer dizer, circunstancialmente, Jair Bolsonaro quer dizer, já deseja ter o poder absoluto. Então, a palavra que define isso é a palavra tirano, né? Então, muito bem, ele pretende isso mesmo, ele tem esse caráter, né? Agora, o problema todo é você lembrar que o mundo real já não funciona assim, né? E, segundo, para que ele pudesse ter algo parecido com isso, ele teria que ter um capital político extraordinário. E vamos lembrar que, novamente, ele foi eleito, se pensarmos o número total dos eleitores, com um pouco mais de 30% dos votos, isso no segundo turno, né? É dizer, então, em primeiro lugar, em segundo lugar, o partido político dele não chegou a ter maioria, muito pelo contrário, a maior bancada é do PT, né? Pensando isoladamente os partidos. Ele não conseguiu fazer uma coligação partidária, enfim. E a própria, a única vitória que foi obtida no Congresso Nacional, a respeito da reforma da presidência, foi liderada pelo Rodrigo Maia, entre outras pessoas. Ou seja, o governo teve vitória à revelia do próprio governo. Isso nós estamos no mês de outubro, no mês 10. Quer dizer, estamos, portanto, com 10 meses de governo, aonde o governo não governa. Aonde a única coisa que ele conseguiu passar no Congresso não foi mérito dele. Então, quer dizer, na hora que ele diz que ele deseja ter o poder absoluto em cima, não só do governo que ele preside, mas do partido político que, em tese, estaria vinculado, é uma fantasia, né? Uma fantasia na cabeça dele, uma fantasia de alguém que, de fato, nunca participou como protagonista da história. Pela primeira vez ele foi caputado ao protagonista. E parece que não foi preparado para isso. Ele não entendeu como funciona, né? Vamos colocar até para efeito de comparação. Pensando duas figuras que tinham capital político nos seus respectivos governos, por razões distintas, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Mesmo os dois, com todo capital político que chegaram a ter em algum momento, eles tinham que negociar com o Congresso, nunca foram donos dos seus partidos, muito menos das suas coligações. Vamos lembrar da briga eterna de Antônio Carlos Magalhães com Fernando Henrique, ou do próprio Lula em relação aos membros do PT e de outros partidos. Então, sabe, pessoas com capital não conseguem isso, imagina uma pessoa sem capital político. É simplesmente impossível. Pode até ter instintos tirânicos, instintos de poder absoluto, mas até eles se realizarem é uma distância tremenda. Essa derrota do presidente, né, Antônio, nessa tentativa de trocar a liderança do partido na Câmara dos Deputados, enfraquece ele politicamente junto à população, não falando apenas sobre o Congresso Nacional, mas em termos de eleitores, né, e até seguidores do presidente Jair Bolsonaro? Engraçado é porque a resposta é não. A minha resposta como cientista política é não. Por que que eu digo não? Porque você está se perguntando referente à população, né? Então, muito bem, eu tenho certeza que tem o quê? Os 20 e poucos por cento da população que seguem cegamente Jair Bolsonaro, que se sentem representados na figura de Jair Bolsonaro, que são pessoas que têm o mesmo caráter, o mesmo estilo de vida, não entendem que a vida democrática, ela envolve negociações, envolve concessões, que às vezes você gostaria de não fazer, mas eu preciso dizer obrigado a fazer, etc. Então, para essa, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, não nos esqueçamos que para que uma pessoa comum, para que o povo, né, de uma forma geral, ele olhasse o Congresso com algum problema, perdão, a relação do Congresso com o presidente como um problema para ele, povo, significaria que esse mesmo povo deveria ter participado de maneira mais intensa da eleição desse Congresso Nacional. E vamos lembrar que só no caso da Câmara dos Deputados, a eleição de 2018, a média nacional, eu não vou ter o dado preciso aqui de cabeça, mas se a minha memória não me falha, mais de 50% da população não votou para o deputado federal. Quer dizer, ou teve abstenção, ou votou em branco, ou votou nulo. Então, nós temos um Congresso Nacional que foi eleito, acho que, por pouco mais de 40%, em torno de 40% dos eleitores brasileiros. Ora, então, eu já tenho, então, uma população que não se preocupou em eleger o Congresso. Essa mesma população, ela não vê o Congresso como uma personagem da política brasileira, né. ela vê o Congresso como alguma coisa ali que eu não sei como definir de forma clara. A política para esse homem comum, para essa mulher comum, é o presidente da República. É a figura da presidência da República. Então, o que acontece? Se quem está na presidência, num primeiro momento, tem atritos com o Congresso, ou verdadeiras derrotas em relação ao Congresso, ou a um partido político, o povo, em geral, não observa isso como um grande problema. sequer nota esse problema, entendeu? Vai notar mais à frente, que as coisas começarem a se somar. Exemplo, a crise econômica está agravando mais ainda e, lamentavelmente, tudo leva a crer que vai continuar mesmo, vai se realizar. Ou seja, nós vamos cada vez piorar na nossa situação econômica. Então, quando você junta isso com outros elementos, aí o povo começa, talvez, a perceber. Mas, nesse momento, não. Essa derrota de Bolsonaro, essa clara demonstração que ele está sem partido, sem base nenhuma, a população, de uma forma geral, não captou isso ainda e eu acho que talvez nem consiga captar. Então, eu lhe pergunto como fica a posição política do presidente Jair Bolsonaro diante desses fatos na iminência da votação em plenário do Senado Federal da reforma da Previdência Social, logo em seguida, a votação da reforma tributária e, se houver tempo este ano, a reforma administrativa. Qual é a posição do governo? Fraca ou forte? Totalmente fraca, Arnaldo. Vai depender das forças que conseguem se fazer operar no Congresso Nacional. E aí, vamos lembrar, na Câmara dos Deputados, a Previdência passa pela articulação de Rodrigo Maia. Aí, agora, está no Senado para encerrar essa votação. Provavelmente, deve passar. Vamos lembrar que esses deputados e senadores, que foi o que eu acabei de dizer, foram eleitos pela menor parte da sociedade. Ora, quem os elegeu? São pessoas que são eleitores mais, como é que eu vou dizer, mais afinados com algum modelo. Pode ser o modelo evangélico, pode ser o sujeito que segue um empresário ou foi comprado por esse empresário também ou foi mandado, foi coagido por esse empresário. Nós sabemos muito bem de casos desses no Brasil. E aí, o que acontece? Então, esse deputado federal, esse senador, ele vai votar, não por estar representando republicanamente o país, a sociedade, mas sim pelos interesses escudos desses ou daquele grupo. Ora, isso acontecendo, como já aconteceu, no caso da reforma da Previdência, até porque, vamos de novo, essa reforma, ela não afeta de forma direta o governo atual, isso é uma coisa a médio e longo prazo. Ora, vamos pensar o seguinte, todas essas outras votações que você citou, vai de novo, vai de acordo com os interesses dos grupos e como eles vão se articular. Não em relação à ação do presidente. O presidente da República, nesse momento, o senhor Jair Necet Bolsonaro, é uma mera rainha da Inglaterra. Uma rainha da Inglaterra piorada, porque não só não manda nada, como ainda vai, cada vez mais, perder prestígio. Então, a grande questão é, como não tem prestígio político nenhum, como não tem vínculo partidário, mas também não vai atrapalhar, então deixa ele lá, deixa ele espermeando. Como diz o meu pai, até o enforcado tem o direito de espermear. Só que ele não vai efetivamente mandar nada. E como não consegue mandar mesmo. Esse é o problema. Então, Arnaldo, disse e repito, essas outras votações acontecerão à revelia da presidência da República. Então, meu caro amigo Antônio Marcelo Jackson, nós vamos continuar observando esses fatos e nos próximos dias vamos convidar você para continuar debatendo e analisando com a sua curácia de sempre a sua percepção em torno da situação política no Brasil. Nós, por hora, queremos lhe agradecer imensamente por mais esta participação no programa da Rádio Sputte. Eu que agradeço sempre, vocês são sempre muito gentis, muito generosos comigo, então é sempre um prazer atendê-los. Prazer é nosso, Antônio. Antônio, boa tarde. Muito boa tarde a todos vocês. Cientista político Antônio Marcelo Jackson, professor da Universidade Federal de Ouro Preto em Minas Gerais, analisando a situação política em que se vê envolvido o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, diante da crise política que assola o seu partido, o PSL, com sucessivas discussões com as lideranças e a presidência do partido, o deputado federal, Luciano Bivar, de Pernambuco. E em reunião nesta sexta-feira, a Convenção Nacional Extraordinária do PSL decidiu suspender das atividades partidárias cinco deputados do partido, Alê Silva, de Minas Gerais, Bibo Nunes, do Rio Grande do Sul, Carlos Jordi, do Rio de Janeiro, Carla Zambelli, de São Paulo e Felipe Barros, do Paraná. A informação foi confirmada pelo deputado Coronel Tadeu, do PSL, do PSL, do PSL, integrante da Executiva Nacional e pelo líder do PSL no Senado, Major Olímpio, de São Paulo. Os cinco parlamentares, hoje suspensos, assinaram a lista apresentada pelo deputado Major Vitor Hugo, PSL, de Goiás, na última quarta-feira para tornar o deputado Eduardo Bolsonaro, PSL, de São Paulo, um novo líder da bancada. Eduardo é filho do presidente Jair Bolsonaro e preside o diretório estadual do PSL em São Paulo. O líder do PSL na Câmara dos Deputados, delegado Valdir de Goiás, afirmou que os parlamentares suspensos terão direito de resposta no partido, mas a suspensão já produz efeitos a partir desta sexta-feira. Então, de acordo com o líder do PSL na Câmara dos Deputados, os cinco deputados tiveram suspensão de todos os direitos, não podem fazer mais qualquer manifestação no plenário, estão suspensos de colocar seus nomes em listas representando o PSL para a escolha do líder do partido. E, de acordo com o parlamentar, o partido só está usando a legislação para aplicar esta medida contra os cinco deputados. E aí o